Na semana que se comemorou o Meio Ambiente, em 2022, a Associação Cidadania Social e Sustentabilidade, AXUS, lançou na sede da instituição o projeto Conservação de Quelones do Piraí. A iniciativa tem o patrocínio do Banco da Amazônia por meio digital. Conhecemos o projeto da conservação de quelones do Piraí, que era uma extensão daquele antigo projeto Pé de Pins. E aí o que aconteceu é que a gente escreveu ano passado um projeto para o BASA, apresentamos esse projeto. O projeto concorreu a nível de região norte e a gente teve a grata satisfação de ter aprovado o projeto. E agora a gente tem a oportunidade de poder desenvolver esse projeto lá no distrito do Piraí, não é aqui no município. A gente vai ter que ter toda uma logística, foi por isso que a gente fez o projeto. Para ter a logística e para ter condições de chegar até o distrito do Piraí e desenvolver o projeto. Com quatro técnicos, então é um projeto que gera renda, gera oportunidade de emprego, de trabalho. Traz também geração de renda para as famílias. É o presente que a Axos dá na Semana do Meio Ambiente para o estado do Amazonas, especialmente para as zonas ribeirinas que mais precisam de apoio, de aporte financeiro e de um olhar carinhoso de toda a gestão pública e gestão privada também do Brasil. Para chegar ao destino, o percurso é de aproximadamente uma hora e meia de lancha partindo de Parintins até o município de Barreirinha e mais uma hora até o distrito do Piraí. É aqui nessa comunidade que residem aproximadamente 70 famílias. E é também onde acontece o projeto Conservação de Quelônios do Distrito do Piraí. O objetivo do projeto é a preservação dos quelônios da região. É uma parceria, um projeto, né? É parceria da nossa instituição, a Axos, na pessoa da presidente Isabel Porto, com toda a sua equipe técnica, do qual ela nos dá esse privilégio de acompanhar diferentes projetos. E o Quelônio do Piraí é uma parceria com o BASA de suma importância. O tamanho desse projeto é sem dimensão, digamos assim, do ponto de vista ambiental e social. Tendo em vista que a comunidade do Piraí é uma comunidade que tem o seu potencial forte baseado nesse projeto e, consequentemente, um grande avanço, uma grande ajuda para o meio ambiente. Já que as tartarugas, os quelônios, eles correm grande risco de serem pegos por pescadores, clandestinos, essas pessoas que não têm aquela responsabilidade para o meio ambiente. A Axos entrou agora no ano de 2022, com o apoio, o patrocínio, juntamente com o BASA, o Banco da Amazônia. E que isso está dando um fruto muito importante e está mostrando um resultado maravilhoso. Que a gente está vendo que com o apoio, com o recurso, com essas parcerias, está dando certo. Porque a gente consegue fazer o monitoramento das espécies, das ninhadas e está aqui o resultado, colocando hoje exatamente 300 ninhadas na chocadeira. A prática da preservação consiste em três etapas, sendo a primeira delas voltada para reuniões com comunitários, que têm o intuito de conscientizar a população sobre a conservação da espécie. Nesta etapa, é realizada a coleta de ovos das praias próximas à comunidade. E esses ovos são armazenados na chocadeira durante dois meses. Na segunda etapa, os quelônios já nascidos são transportados para o berçário, onde vão ser alimentados durante dois meses para ganhar peso. A terceira e última etapa consiste na soltura dos quelônios nas praias da comunidade. Foi um projeto que ajudou muito a comunidade. Iniciou logo só com a gente, quando a gente era menor já estava bom. Depois que chegou os apoios, aí melhorou mais. Cada vez foi desenvolvendo mais e até agora nunca desistimos, graças a Deus. Está indo bem. Nós estamos preservando os quelônios para não acabar e não acabar nunca, porque tem vários perdedores que estão chegando, que querem acabar. E eu estou nesse projeto porque eu acho maravilhoso proteger os bichos. Não só como eu, mas com meus amigos também. E é bom participar desse projeto. Quando tiver uma trocagem de isolante, tem o prazer de filmar como ela dissolve, como ela interna, como ela faz a alinhada por dentro. Mostrar depois para os pessoal ficarem alegres e ajudar também a gente a vigiar as praias. A equipe da Axos, colaboradora do projeto, esteve presente em todas as etapas, dando todo o suporte necessário. Essa é uma iniciativa considerada um exemplo de conservação de espécies do meio ambiente, podendo ser adotado por outras comunidades. A Axos segue firme realizando projetos voltados para o meio social. E esse projeto possui ênfase não somente no social, mas também no ambiental. Palmas para o nosso trabalho!